O programa Calha Norte tem um alcance, sobretudo na parte da adequação das instalações do nosso aquartelamento para o emprego operacional e também para as atividades administrativas do nosso dia a dia. Além disso, as obras que a gente consegue fazer com o apoio do programa Calha Norte promovem o bem-estar e a integração da família militar aqui na nossa faixa de fronteira. O município aqui de Assis Brasil, por exemplo, que é parecido com todos os municípios que se encontram nessa situação mais isolados, ele possui poucos atrativos para o lazer, para a integração dos familiares que vêm de outras localidades, municípios maiores com mais opções. Então eles sentem realmente uma diferença, um certo choque ao chegarem num município como esse. Comandar um pelotão especial de fronteira, uma fração destacada, é realmente uma oportunidade ímpar na carreira de um tenente de infantaria. Além disso, é um grande desafio realmente pela dificuldade logística, pela grande responsabilidade que é comandar 63 homens aqui na faixa de fronteira, mas isso com certeza é uma realização profissional muito grande e um desafio a ser superado a cada dia. Legenda Adriana Zanotto